Oi gente, tô passando aqui pra mostrar pra vocês mais uma coisinha que eu acabei de ver nessa minha orquídea, nossa, eu levei até um susto, eu tava lá dentro do orquidário andando, olhando as orquídeas e aí quando eu fui olhar essa daqui, ela fica bem lá no alto, ó, vou virar aqui pra vocês verem, eu me deparei com esse broto assim, nessa situação, por isso gente, que eu sempre falo pra vocês da importância da observação, olha, o broto apodreceu, um broto tão bonito, principalmente agora nesse período de chuva, olha isso gente, que dó, eu vou tá cortando aqui e deixar só na parte boa, vou cortar até onde tem podridão, tá, ainda bem que eu vi logo, olha, que dó, hoje eu já mostrei pra vocês a outra orquídea que foi atacada pelas formigas, agora essa podridão aqui, tão bonita, né, olha, ela tava florida aqui, ó, acabou agora a floração e nesse broto lindo, ela veio mais essa flor, vou deixar a identificação dela aqui no cantinho pra vocês, ela é bem perfumada, ela tá bem saudável, gente, super enraizada, aqui no vasinho de barro, é um vaso bem furado, tem uma ótima ventilação aqui, mas como eu sempre falo pra vocês, nesse período agora de chuva, as orquídeas ficam muito molhadas e o sol vem, esquenta e aí o fungo vem pra atacar as orquídeas, agora eu vou cortar, eu gosto de cortar com esse alicate aqui, olha, que é o alicate que eu uso pra cortar os arames, tá esterilizado, tá, gente, muito importante, tá, passa aí na chaminha do fogão pra vocês fazerem o corte, tá bem apodrecida, eu vou cortar bem rente ali, ó, no pezinho dela pra me ver se eu consigo tirar toda essa parte podre vamos ver aqui, ó, parte que eu tirei e eu vou cortar mais um pouco ainda pra garantir que a podridão saiu toda gente, olha, o outro pedaço que eu tirei, cortei com a faca e eu vou passar a canela e eu vou ter que ficar observando esse bubo aqui, ó que é o que tava perto da podridão vou ter que ficar observando ele qualquer coisa que eu ver aqui, gente, pra eu notar de estranho, eu vou ter que vir e cortar mais um pouco eu não vou cortar agora porque não tem necessidade mas a observação é importantíssima nesse caso aqui, passei canela pra selar aqui vou aproveitar e vou cortar aqui essa espata pra não acumular água ó, tá cheio de água, tá vendo, gente? isso aqui que é o que causa a podridão vou passar isso aqui mais uma vez ele na chama do fogão pra mim cortar aqui ó, voltando aqui eu gosto de cortar com esse alicate porque eu consigo pegar bem no pezinho ó tirar aqui ó cortei canelinha pra não entrar nada e eu vou finalizando por aqui só quero deixar pra vocês esse alerta fiquem de olho nas orquídeas nesse período de chuva porque são coisas que podem acontecer, tá? um ótimo dia uma ótima tarde e até a próxima ó ó ó ó ó ó ó ó ó